Olá! Cerca de 200 mil pessoas poderiam ter sobrevivido se o governo Bolsonaro tivesse agido responsável e ativamente na contenção do coronavírus. Essa é uma das conclusões da pesquisa EpiCovid que mapeia o vírus. O epidemiologista e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau, é um dos responsáveis pela pesquisa e tem sido grande crítico da ineficiência do governo federal na crise sanitária. Conversamos com ele na entrevista central. Estes e outros assuntos você acompanha agora. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil São mais de 260 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Somada à crise econômica, Bolsonaro enfrenta um de seus piores momentos na presidência e agora lança a mão de um plano vacina para tentar estancar a perda de popularidade. Na opinião do editor da Newsletter.miguel Stedley, a ala dos militares é a única que continua se beneficiando desse projeto de morte. Vamos para o embarque imediato. Embarque imediato Na prática, Bolsonaro só tem um interesse. Garantir a sua reeleição e proteger os negócios dos filhos e das milícias. E no caso da pandemia da Covid-19, ele não tem a menor ideia do que fazer. Por isso, ele terceiriza para os adultos nas salas responsabilidades das decisões sobre a pandemia. No caso, o STF, o Congresso e, principalmente, governadores e prefeitos que têm assumido os ônus, tanto da proteção da população quanto da compra de vacinas. Nesse caso, até o mercado já percebeu que Bolsonaro é um inútil. Porque mesmo para os projetos neoliberais, Bolsonaro e Paulo Guedes mais atrapalham do que ajudam a implementar esse projeto. Na prática, Bolsonaro continua sendo funcional apenas para o setor que o colocou no Planalto, o Partido Militar. Aquele grupo de militares que conspirou contra Dilma Rousseff, que garantiu Michel Temer e que permitiu a eleição de Bolsonaro. É esse setor que está nadando em regalias, em gratificações, que faz articulação com o Centrão, a ponte com as milícias. O único interessado, nesse momento de pandemia e de mais de 200 mil mortos, que Jair Bolsonaro permaneça à frente do Palácio do Planalto. Nesta segunda-feira, dia 8, a notícia da anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal adicionou mais um elemento ao caldeirão de fatos políticos que, entre outras coisas, levaram à exclusão de Lula das eleições presidenciais. Agora, processos contra Lula retornam à primeira instância da Justiça. Ainda está em jogo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O repórter Afonso Bezerra nos ajuda a entender os desdobramentos desse caso. Juristas classificam como crucial a declaração de suspeita de Sérgio Moro para garantir justiça ao ex-presidente Lula. Caso aprovada pelo STF, a declaração de suspeita, além de anular as condenações contra o ex-presidente, impediria o uso por outro tribunal das informações fornecidas por Curitiba. O processo recomeçaria do zero. O jurista Fernando Hideo Lacerda analisa a relevância da tese de suspeição neste caso. Então, a tese alegada em habeas corpus da suspeição, ela naturalmente precede a da competência em razão do território, em razão do local dos fatos. Mas não é só isso. Os desdobramentos provocados pelo reconhecimento da suspeição são mais amplos, são mais extensos do que aqueles provocados pela incompetência territorial. A advogada criminalista Priscila Pamela Santos classifica o reconhecimento da suspeição como um instrumento de defesa da democracia. O reconhecimento da suspeição é imprescindível para restabelecer um Estado democrático, para restabelecer a importância de um processo democrático e para que também essas violações todas que foram praticadas contra o ex-presidente, que elas possam de fato ser sanadas. O ministro Edson Fachin decidiu na segunda-feira, dia 8, anular as condenações contra o presidente Lula, declarando a incompetência da 13ª Vara de Curitiba. Agora, o processo volta a estacar zero e deve ser julgado pela Justiça Federal do Distrito Federal. Atividades financiadas pelos recursos da Lei Aldir Blanc em socorro às trabalhadoras e trabalhadores da cultura estão voltando a movimentar a cena artística ao redor do país todo. E os benefícios não são apenas aos profissionais do setor. Nayatauane nos leva pelos trilhos do Brasil e nos mostra os impactos dessa política pública. Trilhos do Brasil Peças virtuais de teatro, curta-metragens e oficinas. Esses são apenas alguns de vários projetos culturais que estão movimentando este cenário nos diversos estados brasileiros. Os trabalhadores da cultura, que foram fortemente afetados pela pandemia, estão fomentando o setor com o benefício conquistado através da Lei Aldir Blanc, que atendeu mais de 700 mil pessoas em 2020, segundo o IPEA. Raíldon Lucena é produtor cultural no Rio Grande do Norte e produziu diversos projetos culturais com auxílio emergencial dos trabalhadores da cultura. No momento em que você recebe um recurso para um edital cultural, você vai precisar contratar pessoas, você vai precisar de serviços. Então, você faz com que aquela economia gire. Então, é um valor que entra no município através dos projetos culturais, que levam entretenimento para a população. A Lei de Emergência Cultural traz o mínimo de reconhecimento e apoio aos trabalhadores deste importante setor, como é o caso da produtora Bianca Madwell, que com o benefício da Aldir Blanc conseguiu colocar em prática um projeto de bibliotecas comunitárias nas periferias de Porto Alegre. É importante para as comunidades periféricas onde essas bibliotecas estão inseridas, porque faz a cultura se aproximar um pouco mais das periferias e faz a cultura ter um pouco mais a cara das periferias. A gente traz diversos artistas, a gente traz artistas periféricos, escritores periféricos que vão mediar os saraus. As atividades culturais correspondem cerca de 3% do PIB brasileiro, além de fomentar a economia nacional. E essas políticas conseguiram salvar muita gente, mas os estragos do coronavírus poderiam ser menores. Três a cada quatro pessoas que morreram pelo vírus no Brasil sobreviveriam se o governo Bolsonaro tivesse agido para combater o alastramento da epidemia. É o que aponta o entrevistado de hoje, Pedro Alau, coordenador da pesquisa EpiCovid de mapeamento do coronavírus no país. A Alau tem sido perseguido por expor resultados como esses. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central Conosco hoje na entrevista central, o doutor Pedro Alau. Ele é epidemiologista, professor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e coordenador da EpiCovid-19, o maior estudo epidemiológico sobre o coronavírus no Brasil. Vamos falar sobre isso com ele. Doutor, obrigado pela sua disponibilidade para o nosso programa. Uma satisfação estar aqui com vocês. Professor, o EpiCovid-19 é um estudo feito em 133 municípios brasileiros. O senhor já deve ter muitas conclusões sobre o comportamento do coronavírus no Brasil. O senhor pode nos revelar algumas das principais? O resultado que mais chamou a atenção da população foi aquele que nós divulgamos no meio do ano passado, de que há no Brasil seis ou sete vezes mais infectados do que o que aparece nas estatísticas oficiais. Então, quando a gente olha esses números diários aí, agora estamos perto de 11 milhões de casos, na verdade, isso quer dizer que nós já temos, provavelmente, cerca de 50 milhões de pessoas que já tiveram contato com o vírus no Brasil. Esse sempre foi o resultado mais bombante do EpiCovid. Mas tem outros. O EpiCovid, por exemplo, foi um dos primeiros estudos do mundo a mostrar que criança pega tanto Covid quanto adulto. Felizmente, os casos são mais leves, mas criança pega na mesma chance que adulto. O EpiCovid também mostrou, e foi um dos primeiros do mundo a mostrar, a importância desse sintoma, perda ou alteração de olfato e paladar, parar de sentir o cheiro ou o gosto das coisas, que acontece em seis de cada dez pessoas com esse vírus. Dá para demonstrar o quanto é importante a ciência. O senhor afirmou que três de cada quatro mortos pelo coronavírus poderiam ser evitados, três de cada quatro mortes. Nesse momento tão grave, ainda é importante a testagem em massa? O Brasil nunca fez testagem, eu acho que a sua pesquisa também demonstrou isso. Primeiro vamos falar dessa coisa de três de cada quatro mortes. Isso não pode passar desapercebido. O que eu estou dizendo é que 200 mil, das 265 mil mortes que aconteceram aqui no Brasil por Covid-19, teriam sido evitadas se o Brasil fosse mediano no combate à pandemia. Eu não estou falando ser que nem a Nova Zelândia, Singapura, Coreia, que são os melhores lugares do mundo no enfrentamento. Se a gente estivesse na média, a gente tinha evitado 200 mil mortes. 200 mil famílias não estariam em luto. E uma das razões pelas quais o nosso desempenho é tão vexatório é porque a gente nunca testou em larga escala. Testagem numa doença, numa epidemia como essa, de uma doença transmissível, ela não é para contar casos. Doutor, e um dos fatores para evitar mortes são as vacinas. O Brasil está se utilizando de duas vacinas diferentes. A vacina da Pfizer tem se mostrado bastante eficaz em vários países do mundo. Por que o governo brasileiro não avança nessa negociação para que mais essa vacina entre aqui na nossa, digamos, cartela de vacinas para a população? O governo federal tem sido vergonhoso na negociação da compra das vacinas. No ano passado, a Pfizer trouxe mais de 70 milhões de doses para o Brasil. Imagina a nossa situação se já tivéssemos essas 70 milhões de doses e o governo federal simplesmente não respondeu, não deu conta da demanda. Então, assim, tanto a vacina da Pfizer, quanto a da Janssen, quanto a da Moderna, Sputnik, tem várias vacinas que precisam entrar no Brasil o mais rápido possível para aumentar as nossas taxas de imunização. Um deputado federal do seu estado lhe processou, o senhor fez um termo de ajustamento de conduta. Como está essa situação, dessa perseguição, as suas opiniões nos meios de comunicação pelo governo federal? Olha, um deputado da base bolsonarista chamado Alcíbio, aqui do Rio Grande do Sul, ele protocolou uma denúncia na CGU, essa denúncia foi apurada pela CGU. A CGU imediatamente descartou a possibilidade de qualquer falta funcional grave cometida por mim e, então, só vislumbrou uma possível infração de um artigo específico lá, que seria uma, em tese, uma infração de baixo potencial ofensivo. Exatamente para a economia de recursos e evitar que vários servidores públicos fiquem despendendo horas num processo que não faz sentido algum, existe a possibilidade da citatura do UNTAC. Então, conversei eu, o professor Heraldo, que é o outro acusado junto com meus advogados, e a gente achou por bem assinar esse termo, arquivar esse processo. Vamos para a nossa dica cultural? Estamos na semana de jornada de luta das mulheres e hoje trazemos um trio que recorre aos estímulos sonoros para expressar capacidades técnicas, sensíveis e criativas. Vamos conhecer a produção de Vanessa, Lua e Juliana. Parada Cultural Olá, pessoal, meu nome é Vanessa Nicolavi. Oi, eu sou a Lua. Eu sou Juliana. E nós três somos da Rádio Raio, que é um programa de rádio que passa na Antena Zero, uma web rádio, e um pouco a ideia desse programa é a gente trazer semanalmente estímulos sonoros. Então, são conversas, desabafos, entrevistas, misturado com indicações musicais, tudo para a gente estimular um pouco a nossa vida, o nosso cotidiano. Na Rádio Raio, a gente tem a experiência de passar pelo processo criativo também, fazer o roteiro, pensar no tema, construir, não só essa parte técnica, que é produzida basicamente por, a maior parte por homens, e a gente tomou para si o processo todo e está dando super certo. Então, cada semana é uma de nós que apresenta, então os episódios são bem distintos, acho que é um espaço livre de a gente colocar o que a gente está afim de fazer. Então, eu convido todo mundo a ouvir a Rádio Raio toda semana, quarta-feira, às 11, na antenazero.com. Os programas da Rádio Raio são muito bacanas e dá para ouvir em vários momentos do dia. Acessa lá e dá uma conferida. Com isso, eu encerro o programa de hoje. Te espero amanhã. Até! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Música Música